Pelo seguinte, a falta de planejamento do governo federal na compra de novas urnas para as eleições municipais deste ano fez com que o número de sessões de votação fosse reduzido. Só para a gente ter ideia, em Prudente serão 40 sessões a menos em 2020. Nesse cartório em Prudente, da zona 402, eram 282 sessões de votação. Esse ano foram reduzidas para 233. A cidade tem outro cartório da zona 101 que também diminuiu, de 295 para 239 sessões. Isso aconteceu porque o governo não conseguiu comprar urnas de reposição por um problema com o processo de licitação. Consequentemente, haverá uma redistribuição para os eleitores, que precisam ficar atentos. O eleitor tem que ficar atento à sessão de votação que ele vota, né? Porque pode ter havido alteração por conta da logística de transferência de sessões. Ele pode estar pesquisando pelo aplicativo do e-título. O aplicativo e-título é bem simples de ser utilizado. É só acessar e ir até onde votar que aparecerá a sessão com a zona e o nome da escola. Já no site do Tribunal Regional Eleitoral, é só clicar na aba do local de votação e depois inserir os dados pessoais. Se caso ele não baixar o e-título, também no local de votação vai ter um pessoal, um apoio que vai estar lá com a listagem de sessões que foram transferidas e os eleitores para qual sessão ele foi transferido. Na reta final de preparação das urnas, há recomendações também para que a votação seja tranquila e segura. Os mesários, por exemplo, receberão um kit como este com protetor facial, máscaras e produtos para higienização. E a orientação aos eleitores é para que levem caneta e deixem o horário das 7 às 10 da manhã apenas para idosos e pessoas que fazem parte do grupo de risco. Bom, vamos reforçar só para você entender quem chegou a pegar a conversa no meio. Segundo o cartório eleitoral de Prudente, teve esse atraso então no processo de licitação. Tinha duas opções, arriscar ou tentar evitar um problema. Então, para evitar o problema nas entregas dos equipamentos, das urnas, o TSE optou por unir as sessões para conseguir redistribuir as urnas. Então, não ter ali uma falta. É importante reforçar o seguinte, tem muita fake news que fala por aí de fraude em urna, etc. Gente, o sistema de votação eletrônica do Brasil é um dos mais confiáveis do mundo, um dos mais seguros do mundo e acaba sendo exemplo para várias outras democracias que se esperam no país e tentam implementar modelos tão unificados como o nosso de tanta agilidade. A gente vê, por exemplo, resultados saindo no mesmo dia, horas depois do fechamento das urnas. A gente vê ali, por exemplo, claro, não vamos nem comparar o sistema eleitoral que é muito diferente, mas a apuração dos votos nos Estados Unidos demora dias e dias. Então, a gente mostra o quão a votação aqui no país acaba sendo então correta, quando acaba sendo, melhor dizendo, ágil por conta das urnas eletrônicas.